Na madrugada dessa segunda-feira, um adolescente de 16 anos, ele foi detido, suspeito, a gente fala de ato infracional análogo, a roubo em governador Valadares, um canivete utilizado na ação criminosa foi apreendido. É um crime violento, a gente não pode falar que é crime. A informação desse episódio com a Alessandra Garcia. Ô Nico, esse ato infracional foi cometido contra duas adolescentes de 17 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram ameaçadas por esse suspeito de 16 anos com um canivete e durante a madrugada de hoje. A ocorrência aconteceu na Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, no bairro Altinópolis, aqui em Valadares, Nico. As adolescentes vítimas disseram à polícia que elas foram abordadas pelo suspeito quando passavam perto da rotatória do viaduto que liga o bairro Altinópolis ao bairro de Lourdes. Esse suspeito, esse garoto, teria sacado o canivete e obrigado essas duas vítimas a entregar as bolsas e então fugidos na sequência. A polícia disse que esse ato infracional teria sido, inclusive, visto por moradores dos arredores ali que foram atrás desse suspeito. A polícia acionada agiu rapidamente e apreendeu esse adolescente suspeito e o material roubado. O caso, Nico, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Obrigado pela sua informação, Alessandra. É, Altinópolis, né? É, eu pego um canivete, vou ali e vou tomar o celular da pessoa.